Fala galera do meu canal do YouTube, beleza? Aqui com mais unboxing hoje nacional Com o código de rastreio SEDEX Uma compra feita no Angelone Electro Comprei na segunda-feira Hoje é quarta-feira Eu achei que vinha por PAC Que deram como 4 dias de prazo Para a entrega Mas Chegou via SEDEX Então Víde por tubel Então tá tudo nos conforme Aqui é um telefone sem fio Identificador chamado da Panasonic Tá 100 109 Reais e umas quebradas Umas parceladas 5 vezes de 21 E alguma coisa Vamos ver como é que tá aqui Como é que ele veio Ele veio bem embalado Ele veio bem embalado mesmo Colocaram o isopor Para não quebrar o bichinho Não quebrar o bichinho Não quebrar o bichinho Tá aqui Acho que é pequenininho Vamos ver como é que tem mais nada aqui Acho que não Só tem chips agora O que não tem O noto fiscal Tá aqui O gelor Vamos Agora o que interessa Abrir Telefone em si Bonitinho Pra quem tá sem telefone Que nem se faz de chamada A base dele Ele já vem com o DECT 6.0 Que diz que é pra não Dar interferência em outros Apareles eletrônicos de casa Aí vem mais Vamos ver aqui Tá tudo Cabo Ganhada telefônica E mais o carregador E Manual de extrações Mais Assistência técnica Serviços autorizados E Duas pilhas Diz que não vicia a pilha Diz né Pelo menos Nas propagandas Mas é isso aí Então pode ver que Recomendada a compra Muito rápido Tudo certinho Embalagem bem Protegida Então agora testar E ver se Tá tudo certo Valeu pessoal Até o próximo vídeo Até mais